...prisos de forma preventiva, tá certo? Agora, o ônus da prova não é ele que tem que provar que é inocente, isso é o Estado que tem que provar que ele é culpado. Então não vai se fazer a inversão do ônus da prova. Com relação às acusações, até agora nós ainda não temos essas acusações materializadas, então nós vamos, devido processo legal, dentro da ampla defesa do contraditório, fazer a defesa dele para relaxar a prisão preventiva que foi expedida contra ele. A polícia...